Tô sem ideia pra gravar mesmo, vai outra tag, então vamos lá. Livros com café. Baita tag, hein? Depois da vinheta. E aí, pessoal? Eu sou o Evesel e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. O vídeo de hoje é uma tag, como vocês estão vendo no título, né? Vocês não são burros, nem nada, né? Chamada Café com Sabor de Livros. E ela foi inventada pela Capirola, do leitor Avoraz, e consiste em indicar um livro pra cada tipo de café. Sério, muito boa essa tag, mas antes de ir pra ela, me sigam aqui nas redes sociais, todo aquele negócio, dá like no vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha aí com todo mundo, caso goste de livros também, aqui no canal só é vídeo de livros. Deixa um comentário, seja membro se puder, então, sem mais enrolação, bora lá pra tag. Café Expresso. O livro que você esteja lendo atualmente. Como eu disse em vídeos anteriores, este calha maço aqui, chamado Senhor dos Anéis, tô no final da Sociedade do Anel, já vou partir pras duas torres. Tô amando esse livro, tá? Me surpreendendo, já tinha tentado ler ele uma vez durante uma viagem, só que, tipo, a viagem foi três horas na boa, foi de uma viagem muito longa, assim, e eu não passei, assim, tipo, do segundo capítulo, tá ligado? Ah, tá louco, meu? Sério, fiquei uns três anos sem ler. Daí peguei pra ler de novo e tô amando, já tô terminando Sociedade do Anel. Caputino. Um livro romântico, mas sem muito mimimi. Ai, gente, eu vou fazer um merchan aqui, né, meu livro, A Valsa Eterna. Foi o único que eu pensei, na boa, foi o único que eu pensei, porque todos os outros livros românticos que tem o romance, pô, até Harry Potter, velho, se tu pegar o Harry e a Gina, até o Harry e a Cho Chang, o Rony e a Hermione, é muito mimimi pra eles ficarem juntos? Aqui não, cara, aqui é sem mimimi, tem o romance, sim, tem partes engraçadas, tipo uma comédia romântica, mas tem partes muito sérias, eles trabalham muito bem juntos, o casal Sirius e Sofia, então fica a indicação, A Valsa Eterna. Sofia, muita gente diz que é o personagem mais complexo que eu já criei. Eu discordo, porque eu tô escrevendo Refúgio da Arte e tem personagens mais aprofundados que a Sofia, mas é um baita personagem mesmo. A Valsa Eterna, link com desconto na descrição do vídeo. Frappuccino, Aquele Café Mais Gelado, o livro ideal para ser lido no verão. Eu peguei Metamorfose, do Franz Kafka, porque foi o livro que eu li, assim, no verão passado, quando eu ia pra praia eu levava ele, porque os capítulos são bem curtinhos, ele é bem... Cara, é tipo uma novela, isso aqui é noveleta, não deve ter nem 20 mil palavras, é bem rápido de ler. Olha isso, mano, bem rapidinho, ó, tipo, e a diagramação dele é bem grande, bem espaçada ainda. Então, sério, ótimo livro pra ler na praia, por isso que eu tô indicando aí pra ser lido no verão. Tipo, aquele, tipo, ah, tu vai num parque aquático, não quer ir nos brinquedos, lê Metamorfose. Ah, tu quer ir pra praia e quer dar um tempo ali na sombrinha lendo um livro, Metamorfose. Foi o que eu fiz e tô indicando, valeu a experiência. Café Curto? Um livro que você leu e achou muito forte. Gente, eu vou trazer aqui Surpreendente, do Maurício Gumidi. Assim, é difícil um livro me pegar de surpresa, me surpreender, né? Fazendo trocar de livro com o título, mas não tem outra palavra mesmo. Assim, que eu achei forte uma decisão que o autor tomou por conta do protagonista, sabe? Tipo, eu achei bem forte mesmo. Achei que poderia não vir a acontecer isso. Inclusive, fiquei sabendo depois que foi a decisão que fez esse livro ser publicado por essa grande editora, que é intrínseca na boa, meu. É muito bom esse livro do Maurício Gumidi. Surpreendente. Ele tá bem barato agora. Inclusive, pelo link da Amazon, vocês conseguem um baita de desconto aí que tá na descrição. Sério, esse livro é muito bom, gente. E, assim, achei forte não o livro em si. Se bem, o final dele, né, tem coisas que acontecem bem fortes. Mas essa decisão, uma decisão em específico, que acontece mais pro final, que o autor decidiu tomar essa decisão, é muito forte, cara. Muito forte e muito corajosa também. Então, por isso que foi o livro, assim, que me veio na cabeça. Porque, tipo, ah, livro com gór, com essas coisas, que é muito pesado. Tem os montes, meu, mas o livro que realmente te sabe, que dá aquele baque, que tu não tá esperando, aí eu tô indicando surpreendente mesmo. Pausa para o cafezinho. Café Longo. Um livro infantil que você goste muito. Trouxe aqui pra vocês o meu livro infantil preferido, do Neil Gaiman, que é o livro do cemitério. E esse livro que vai, basicamente, explicar a história de um bebê que fugiu de alguém, que, enfim, que assassina outros pais dele e tal. E acabou caindo num cemitério, engateando até um cemitério e foi criado por fantasmas. É bem legal, porque, tipo, ele convive ali no meio da morte e tal, né? Pô, no meio de umas coisas muito doidas. Só que, tipo, pra ele o perigo tá depois dos portões do cemitério, sabe? Tipo, o pessoal fica, não, tu não pode passar aqui dos portões e tal. Sério, é muito, muito legal. Muito bom mesmo. Mas eu tenho uma história muito boa com esse livro, porque foi um dia que eu fui trabalhar uma vez. Fui trabalhar de segurança, sabe? Fazer segurança aí, tipo, em condomínio. E o condomínio, assim, cara, eu juro pra vocês, é um condomínio bem pequeno. Tinha duas casas. Aí, tá, eu tava lá e tinha que ficar, tipo, numa cabaninha, assim, pra ver se as pessoas queriam passar pra ir pra praia. Só que, tipo, tinha uma pessoa em uma das casas ainda. Tipo, olha isso. E daí você fala, ah, não pode mexer no celular, não sei o que. Ah, beleza. Eu falo, meu, não tinha nada pra fazer. E ainda bem que eu levei esse livro, mas, espera. Olha o absurdo. Aí, opa, comecei a mexer no celular ali, tá, aguardei, dá uma olhadinha, tá. Meu, as casas fechadas, tipo, seis horas da manhã, tá ligado? Os caras no último sono ali. E então, pá, toca um telefonezinho ali que tinha na cabine. Eu atendo e a... e era uma mulher, né? Ela falou assim, ah, olha só, Eduardo, mais uma vez, não pode mexer no celular. Aí eu olhei pra trás e senti uma câmera me vigiando, tá ligado? Me senti no livro 1984, tá ligado? Big Brothers What New. Mas, na boa, aí eu tinha esse livro. Olha só isso. Eles não deixavam mexer no celular. Aí eu peguei lá da minha mochila o livro que, pá... Ô, meu, li todo. Li todo o livro e me sobrou ainda umas seis horas de vigiar. Aqueles turnos de doze horas. Doze horas... seis horas sem nada pra fazer. E eu li bem rapidinho esse livro. Ainda dava uma... Ah, levantava, dava uma alongada e tal. Ô, meu, que absurdo, velho. Peguei no outro dia, vazei. E era longe da minha casa, sabe? Então, fica aí essa história ali. Totalmente relevante pro vídeo. Mas, quis falar aí do livro do cemitério, beleza? Muito bom, muito bom mesmo. Café Latte. O livro ideal para aquecer o seu inverno. É, gente. Tinha que botar uma hora ou outra esse livro na lista. A Divina Comédia. Mais precisamente o inferno aí. Pra aquecer bem o teu inverno, né? Eu conheci, aos 16 anos, a história do Dante e a Divina Comédia através de um documentário no canal totalmente desconhecido que pegava na parabólica na casa que eu morava com a minha avó. Foi totalmente aleatório. Eu liguei lá, meu. Não tinha nada pra fazer. Eu liguei lá. Tava no meu quarto. Aquela TV cubo. E aí tava passando um negócio muito grotesco. Um documentário muito grotesco. E eu fui ver. E era da Divina Comédia. E do Dante. Demonstrava todas aquelas cenas grotescas e tal. E caralho, velho. Fui na mesma hora. E era invernão. Assim, tava bem frio. Eu debaixo das cobertas. Assim, meu Deus, cara. E aí fui depois, no outro dia, pro computador. Estudei toda a Divina Comédia. Dei uma lida no inferno. Claro, não li todo em um dia só. Mas tem uma versão totalmente gratuita na Wikipédia. É um livro, né? Que já tá aí em domínio público. Então, eu li totalmente de graça na internet. E logo depois escrevi uma letra de uma música nossa. Que é a Divina Comédia. Então, cara, é o livro da minha vida. Enfim, me lembra muito o inverno, sabe? Aquela coisa nostálgica, entendeu? Pô, já fazem 10 anos, cara. Que eu conheci esse livro aqui. Então, sério. Fica a recomendação desse livro incrível. Que eu estou relendo. Inclusive, pra trazer mais vídeos especiais. Como eu trouxe o do próprio Inferno. Que tá aqui passando nos cards. Beleza? Sério. Melhor livro da vida, gente. Café Macchiato. Um livro que te deixou apaixonado pelo protagonista ou herói. Cara, claro que eu vou causar polêmica aqui. Porque é um livro que não tem um protagonista fixo. Mas, enfim. Fundação e Harry Seldon. Pelo amor de Deus, cara. Ele é, sim, o protagonista da história. Tanto é que nas prequels é a história dele. Como ele veio a criar a psico-história e tudo mais. Então, cara. Harry Seldon é o meu protagonista favorito de todos os tempos. Sério. Esse livro merece muito mais atenção, gente. Esse livro merece muito mais atenção. Na boa, ele precisa ser explorado mais pela mídia aí. Cinema, séries, enfim. Que é uma história incrível, cara. Incrível. É a melhor ficção científica que eu já li. Melhor fantasia que eu já li, né. Ele cabe bem nos dois gêneros. Enfim, cara. Pô, essa edição muito boa aqui da Editora Aleph. Vou deixar o linkzinho da Amazon aí pra vocês. Com desconto. Vá que eles tenham abaixado o preço. Eu comprei por R$60, tá? Isso aqui, se eu não me engano, ele custa quase uns R$200. Tipo, ele é bem caro. Então, na boa, comprem. Quando tiver na promoção, vale muito a pena. Ele é todo ilustrado, essa edição. Mas, enfim. Harry Seldon é o meu protagonista preferido. Café Moca. Ou Mocatino, né. O livro ideal pra ler antes de dormir. Galera, eu não gosto muito de antologia de livros de contos. Mas esse aqui é uma exceção. E o robô do Isaac Asimov pra ler antes de dormir não tem coisa melhor. Porque são pequenos contos. E aí que tá. Por isso que eu gosto. Porque eles são todos... Porque eles são todos meio que interligados. Querendo explicar as leis da robótica que o próprio Asimov criou, né. Então, eles casam muito bem esses contos, tá. E ele fez algumas modificações. Botou tudo meio que se interligando, assim, nesse Asimov-verse que ele criou. Nesse universo, Isaac Asimov. Então, é um livro incrível. Incrível mesmo. Não é à toa que é um dos preferidos aí da galera que curte Isaac Asimov. É um dos meus preferidos dele. Só perdendo pra fundação. Mas, enfim. Antes de dormir, melhor coisa, meu. Melhor coisa que tem, meu. Então, sério. Eu robô Isaac Asimov. Café Coado. O que eu tô tomando no momento. Um livro que combina com todos os momentos. Chegou a hora, gente. Chegou a hora de falar dele. Do incrível. E do... Origem do Além. Ah, achou que eu não ia falar de outro livro meu, né. Mas, sinceramente, cara. É um livro que pode ler em todos os momentos. Os capítulos não são tão cumpridos. São 12 protagonistas. Então, tem muito a explorar. É um universo inteiro. Toda a cosmogênese. Criação do universo aí. Origem do Além. A diagramação dele é bem espaçada. Ele tem ilustrações. Mas, enfim, cara. Sério. É um livro pra todos os momentos. Pra tu ler mais de uma vez. Pra entender, inclusive. Ler e reler. Tem muita gente que faz isso. Me manda. Pô, cara. Tô lendo pela terceira vez. E tô descobrindo coisa nova agora. Tá ligado? Então, tipo. Trouxe mesmo Origem do Além. Meu livro que eu escrevi. Com muito orgulho. Mas, é porque realmente, cara. É um livro que combina com todos os momentos. Eu não consegui escolher outro. Se não ele. Tá bom? Então, linkzinho. Na descrição. Loja.evzel.com Pra comprar esse livro. Com desconto. Vai autografado. E tudo mais. Ah, o frete é o único, tá? Só 10 reais. Tanto dele, hoje, do Além. Quanto da Valsa Eterna. Ou os dois juntos. Só 10 reais o frete, beleza? Super, super promoção, tá? Só acessar loja.evzel.com Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá like. Deixa o like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E, por favor. Se tá gostando dos nossos vídeos de livros. Seja membro. A gente quer trazer mais lives. Mais conteúdos. Aí, pra vocês ostentarem os selos de vocês. Ostentarem os emojis, né? Mas, tá complicado, gente. Pô. Sei que tá complicado pra todo mundo. Mas, se tu nos acompanha todos os dias. Né? A gente tá postando todos os dias ainda. Sério. Dá uma chance pra gente. Tá bom? Ah, e também não se esqueça de me seguir aqui nas redes sociais. Mais uma vez, eu vim frisar que tem um link aqui na Amazon pra vocês comprarem livros com desconto. E vocês vão tá apoiando o canal também através desse link. Sempre que for... Ó, lembre-se disso. Sempre que for fazer uma compra na Amazon, lembra que vindo nesse link que tem aqui, as promoções vão continuar as mesmas. Vai tudo continuar a mesma coisa. Só que a Amazon vai entender que nós que indicamos o site deles pra vocês. Se chama, né? Ser afiliado. Então, nós somos afiliados da Amazon. Então, clicando nesse link e fazendo a compra de vocês, a gente ganha um dinheirinho aí da Amazon por ela ter entendido que a gente divulgou o site deles pra vocês. Beleza? Então, sério. Se puder ajudar, ajude. Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço pra quem assistiu até aqui. E até mais.